E tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, tá no ar mais um programa Cabeça Pra Cima Muito bom estar aqui com você, poder estar aí na sua casa Falar sobre os temas diferenciados que a gente trata aqui no programa E que acabam abençoando você Muitíssimo obrigada pelo retorno de vocês Pela curtida, né, bem curtição, curtida Que vocês fazem lá no nosso Facebook, muito bom A gente percebe quando o tema, ele é importante Porque você vai lá e você nos dá esse feedback Quando você manda mensagens por todas as nossas mídias sociais E a gente vai sim responder pra muitas das mensagens bem recentes Inclusive que vocês mandaram pra gente sobre saúde, tá bom? Obrigada mais uma vez pela sua companhia E saiba que não tem coisa melhor pra gente do que saber Que a gente tá abençoando você E levando qualidade de vida pra você a cada dia E olha aí, semeador de boas novas Você, querido amigo, é super responsável por isso também Porque você, quando ora por nós Quando você contribui com aquilo que você pode Você tá nos ajudando a estar no ar 24 horas por dia Transmitindo Jesus, o amor dele Porque a gente sabe que falando dos assuntos que a gente fala aqui A gente também tá falando do amor de Cristo, não é mesmo? Muitíssimo obrigada pela sua visão Pela sua semeadura Aqui em terra fértil Em terra que abençoa vidas Cabeça pra cima de hoje vai falar sobre um tema Que é muito importante A gente aí tá cansado até muitas vezes De ouvir falar sobre isso E de um modo geral Muito você tem falado sobre a importância da atividade física Pra nossa qualidade de vida Muita gente já entendeu o recado Mas tem uma galera que ainda não entendeu, não Não consegue interpretar adequadamente do que a gente tá falando Mas, embora haja o entendimento dessa importância Quando a gente fala em idosos É ainda preciso destacar que a atividade física Nessa fase da vida Ela ganha uma importância maior ainda Por que ganha importância? Até quando a gente pode praticar a atividade física? Quais são essas atividades mais indicadas para os idosos? Na verdade, quais são as atividades necessárias para os idosos? É o que a gente vai ver no programa de hoje Conversando com os nossos especialistas Atividades físicas na fase da terceira idade Atividade física para os idosos é o nosso tema Veja o nosso informativo Pessoas de todas as idades que estão, de um modo geral, sedentárias Podem melhorar a sua saúde e bem-estar Ao praticar atividade física moderada regularmente No Brasil, o sedentarismo é um problema Que vem assumindo grande importância Dados da Organização Mundial da Saúde Revelam que 70% da população mundial Não pratica exercícios físicos E pode desenvolver obesidade, doenças cardíacas e o diabetes O estilo de vida atual pode ser responsabilizado Por 54% do risco de morte por infarto E por 50% do risco de morte por derrame cerebral As principais causas de morte em nosso país Na grande maioria dos países em desenvolvimento Mais de 60% dos adultos que vivem em áreas urbanas Não praticam um nível adequado de exercício físico Os indivíduos mais sujeitos ao sedentarismo São as mulheres, os idosos Pessoas de nível socioeconômico mais baixo E os indivíduos incapacitados Observou-se que as pessoas reduzem gradativamente O nível de atividade física A partir da adolescência Pois é, né? Importante aí as informações que a gente acabou de receber Mas vamos combinar que a gente tem destacado aí Que as crianças também estão entrando num processo violento De sedentarismo Verdade, né? Mas hoje o nosso foco é a terceira idade São as pessoas que já estão nessa fase Os chamados idosos Nosso tema de hoje Atividades físicas É isso aí E pra falar sobre esse tema Claro que a gente foi buscar gente super especializada Tenho aqui no estúdio hoje O Max Pinheiro Ele que é médico cardiologista do Mandala Senior Muitíssimo obrigada aí por estar aqui com a gente Eu que agradeço Eu acho que esse programa é muito importante Em termos de qualidade de vida Eu acho que a medicina está evoluindo Para ser cada vez mais preventiva Em relação ao aspecto curativo que tinha antigamente Então eu acho essa abordagem muito oportuna nesse momento Bacana Você como cardiologista aí Nossa informativa está falando As principais causas de morte aí Muito voltadas também aí para coisas do coração, né? Verdade, verdade Então mais do que nunca Bacana ter você aqui com a gente Muito obrigada Obrigadíssima Também conosco a Ana Gil Ana é fisioterapeuta Especialista em reeducação postural global Também em anatomia e biomecânica E ela é mestre em educação física Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente Olá Celeste Obrigada a você Prazer em estar aqui com vocês Isso aí, né? Atividade física A gente diz assim Ah, o pessoal está cansado de ouvir falar sobre isso Mas a gente viu ali, né? 70% da população ainda é sedentária Pois é E você está trabalhando aí nesse segmento de fazer as pessoas deixarem Com certeza Como o Max falou, né? É importante a gente quebrar esse paradigma e realmente está se voltando para a prevenção Muito melhor do que realmente só para a questão curativa, né? Bacana E completa o nosso time de hoje Rogério Fernandes Rogério Ele é fisiologista do exercício Um negócio assim, super bacana Também é nutricionista e mestre em motricidade humana Obrigadíssima por voltar aqui no Cabeça pra Cima Tudo bem Celeste Obrigado a vocês aí pelo convite Isso aí, muito bom Hoje já ouvi aqui de vocês dois Essa questão da prevenção Eu já tenho ouvido de vários médicos Que a nossa medicina Ela não Inclusive nem ensina os médicos a prevenir Que ela só ensina a tratar da doença Não ensina a tratar da saúde Vocês concordam com essa afirmativa? Eu acho essa afirmativa extremamente válida Porque eu fiz faculdade há bastante tempo Há uns 25 anos atrás E a perspectiva do tratamento Ela é voltada exclusivamente para a cura da doença Cura ou manutenção da doença Porque quando ela está instalada Algumas coisas você não melhora Então o que a gente acredita atualmente? Que a partir do momento em que você muda os seus hábitos de vida E a sua forma de viver Isso vai ter uma repercussão muito importante Em como você vai viver o resto da sua vida Eu acho que existem fatores que são muito importantes A gente conversou um pouco antes de entrar E a gente brincou e eu falei assim Olha, o último estudo que a gente tem de perspectiva de vida É de 65 anos Só que com qualidade de vida A pessoa vivia até os 58 Então isso quer dizer que você vive pelo menos 7, 8 anos ali Com a qualidade de vida péssima Perdendo a sua autonomia Perdendo a sua independência Perdendo a sua participação social Isso são fatores que esfogem um pouco do escopo da medicina A gente tem que começar a trabalhar as coisas de forma muito precoce Para que quando a gente chegar à fase do envelhecimento A gente tenha um envelhecimento confortável É, pode ficar idoso Velho não, né? Idoso, né? Aí está tudo certo Com certeza Você concorda com isso? Concordo, concordo sim E é importante sim a gente quebrar esse paradigma O brasileiro de uma forma geral Agora está começando a melhorar essa questão preventiva Na atividade física, na alimentação também Em busca de alimentação mais orgânica e tudo Mas ainda tem muito chão pela frente Ainda tem muito que, né? É questão de base mesmo Vem de, é, não só fazer atividade física quando chega na terceira idade Mas já vir, né? A prevenção, ela começa cedo Desde sempre, né? Como a gente falou Desde sempre Desde sempre E quando a gente já está acostumado a fazer atividade física Vai embora, né? Na terceira idade A gente continua Quando a gente não tem esse hábito Às vezes criar o hábito é um pouco mais difícil, né? É, Celeste Nós percebemos aí Que até 2025 Parece que o Brasil vai ser o sexto país do mundo Com o maior número de idosos E com isso a gente tem que ter uma melhora progressiva Dessa qualidade de vida desses idosos Porque é muito difícil uma pessoa que tem uma 100% da sua autonomia A partir de um momento não tão breve Começar a necessitar de uma segunda pessoa Para a realização de hábitos normais É bem complicado E em função disso que a gente precisa Estar melhorando esses padrões com relação à autonomia A parte mais funcional do dia a dia desse idoso E a atividade física vem aí para colaborar de forma incisiva, né? Outro dia a gente fez Eu não me lembro Acabei não olhando o tema do programa que a gente fez Mas a gente estava falando sobre essa questão de qualidade Ah, foi obesidade A gente estava falando sobre obesidade E, claro, a gente sempre fala sobre qualidade de vida Não tem como falar em obesidade sem passar por alimentação e exercício físico São coisas que a gente sempre passa E algumas pouquíssimas pessoas, né? Mas mandaram mensagem pelo Facebook Achando que a gente, ao falar desses temas A gente estava aqui se enquadrando numa caixinha aí De padrão universal para falar Porque o padrão era padrão de magreza Padrão de beleza, esse negócio todo A questão é qualidade de vida e saúde, né? Não é questão estética Exatamente E sempre que a gente fala nesses temas aqui Eu tenho destacado A nossa preocupação é com a qualidade de vida É com a saúde Não é com o padrão de ter que ser magrinha É 38 É homem tem que ser magrinho para isso A gente está falando de saúde Exato E existe uma coisa muito importante Porque cada pessoa tem as suas características individuais Então, colocar todo mundo no mesmo bloco É uma coisa que a gente pode fazer A partir do momento que a gente tem essas avaliações Só que existem fatores que já são pré-definidos A gente sabe que existem Então, por exemplo Se você tem um perímetro abdominal muito amplo O seu risco de doença cardíaca é maior Então, o fato de você simplesmente diminuir o perímetro Não quer dizer que você está fazendo bullying com ninguém Que tem algum tipo de barrigo Quer dizer que você está buscando que essa pessoa Tenha mais saúde no coração Para viver mais com mais qualidade Prevenção Exato Isso, conhecimento é libertador Exato Quando a gente conhece o negócio A gente sabe o que fazer com aquilo E a gente vai Celeste E são as escolhas positivas que a gente faz Com sinalizações positivas Com relação à escolha de atividades propícias Para cada indivíduo Dentro das suas carências Das suas necessidades Bem correlatas Bem certas Que a mudança morfológica acaba por vir Não como via de busca Mas em função da sua melhora de qualidade nutricional Melhora de hábitos rotineiros Com relação à atividade física inserida no seu processo Aí a mudança morfológica acaba aparecendo Acaba aparecendo Por que que merece destaque mesmo Essa questão da atividade física A gente falar e chamar a atenção da atividade física para idosos Tem que ser destacado mesmo É mais importante ainda a atividade física nos idosos Como é que é essa questão? Quando a gente fala de envelhecimento Junto com o envelhecimento Obviamente é uma fase muito importante Muito bonita da vida de qualquer pessoa Todo mundo que chega lá inclusive De maturidade, de vivência Mas infelizmente junto com isso Vem também a degradação Vamos dizer assim De qualidades físicas Então força, flexibilidade Equilíbrio, agilidade Então quando você faz um trabalho preventivo Você faz atividade física Você melhora essas qualidades físicas Essas valências físicas E aí com isso você consegue uma funcionalidade melhor Independência Inclusive retardar a diminuição Dessas qualidades físicas também Com a atividade física no caso A Ana falou com bastante propriedade Com relação a perda fisiológica Com o tempo da idade A idade vai passando E os resultantes vão acontecendo A marcha é comprometida Os fatores sensoriais como visão Começam a ser comprometidos E com isso você já tem uma amplitude De passada dificultada Tem uma altura de passada dificultada Uma índice de queda Exatamente, muita queda E a gente percebe que sarcopenia Que é a diminuição de fibras musculares Quantidade e qualidade das fibras Também acontece muito E a gente com a atividade física Começando ela De forma um pouco mais precoce Você tem um período de manutenção Nesse período de envelhecimento Com muito mais qualidade de vida Vocês estão falando E coisas que me vêm à mente São também Vocês falaram Só estou dizendo de uma outra forma Mas a questão de mobilidade mesmo O ir e vir o tempo todo Você se abaixar Você poder Às vezes ainda andar de bicicleta Fazer um monte de coisa Que a idade Às vezes vai endurecendo a gente E é a atividade física Que ajuda A manter essa mobilidade E essas limitações funcionais Elas podem ser prevenidas Se a gente fizer avaliações periódicas Para poder perceber isso Então o que é fundamental É que a pessoa perceba Que o caráter preventivo Da medicina Como está muito Cada vez mais Indicado Para a gente poder ter Mais qualidade de vida Porque como o Rogério bem abordou O tempo de vida da gente Está cada vez maior A gente tem que buscar Até qualidade nesse fim de vida E assim No Brasil Até 2000 Como ele falou Até 2060 O sexto país Em maior quantidade de idosos Até 2025 Que nem está tão longe assim Nós teremos Quatro vezes mais idosos Então A sobrevida A expectativa de vida Melhor dizendo A expectativa de vida crescendo E a quantidade de idosos também Então eu costumo dizer Até nos cursos O que a gente dá Nas aulas É uma questão até social A gente tem que ter O trabalho preventivo A gente tem que atender Essa quantidade crescente De idosos também Então a gente precisa Se preparar de baixo A gente precisa Isso é tão realidade Do que vocês estão colocando Que o próprio país Está nesse momento Mobilizado com a história Da previdência social Aflito com isso Impactado com essa história toda Por conta exatamente Do volume de idosos Que caminham aí Num futuro próximo do país Além de tudo Que vocês estão falando aqui Impactando Influenciando Na própria economia do país Então é um negócio Que não dá Para a gente desconsiderar O que a gente quer fazer aqui É isso É falar sobre o tema É trazer um alerta E dar informação Informação de qualidade Para o nosso telespectador Eu já preciso ir Para o nosso intervalo Vou dar minha primeira paradinha E eu quero voltar com vocês Para a gente falar um pouquinho Os benefícios Que o exercício físico Ele pode trazer Quais são as principais doenças Que são Que podem acarretar Pela falta de exercício físico A gente poder chamar a atenção Um pouquinho disso E tem mais outras perguntas Aí para vocês Vamos lá E aí Em que grupo você está Nesse momento Naquele grupo Que já entendeu A importância da atividade física Em qualquer idade da vida Ou naquele Que ainda acha Que isso é bobagem Que é modismo Que é Uma questão agora Da época A cada época Se fala de uma coisa E é do momento E é atividade física Então Ouça os nossos especialistas E Quero provocar você Faz pesquisa Aproveita a internet Dá uma olhadinha aí Mas não olha só aqueles posts Que aparecem assim Superficialmente não Se aprofunda Leia E aí você vai ver A importância Efetiva Da atividade física Para a nossa vida Para a nossa Qualidade de vida Gente Eu não me importo De envelhecer Desde que eu envelheça Bem Isso Com sanidade Com mobilidade Com capacidade De Viver a vida Senão Eu não quero ficar velha não Aí eu quero ir embora mesmo Quero ir embora rápido Independência também Acho que só vale Independência também Independência Exatamente Só vale A gente ter Mais tempo de vida Se puder usufruir Dessa vida Senão Não estou aqui Nem um pouco desmerecendo Pessoas que já não tem mobilidade Elas não perderam o valor Elas são pessoas Importantíssimas E a gente tem que cuidar O que a gente quer provocar é Ficando velho Vamos cuidar da gente Vamos cuidar da gente já Para que a gente possa ter uma vida Mais gostosa Quais são os benefícios Para o idoso De praticar Atividade física Quais são as principais doenças Acarretadas Pela falta de atividade física De uma forma geral O sedentarismo Ele causa a obesidade Que leva a vários Outros problemas Cardíacos Vasculares Então a gente tem que começar A perceber Que a mudança dos hábitos Precocemente Ela pode Ela pode fazer Com que a gente tenha Uma vida muito mais saudável E muito mais longeva E capaz de realizações É fundamentalmente isso A que a gente está Começando a conversar agora Verdade Fora essas questões Osteomia articulares também Então assim Dores articulares Dores musculares Atividade física Ela é importante também Para estar ajudando a prevenir Então melhorar a força Melhorar a flexibilidade Melhorar as qualidades físicas Estabilização Melhorar a postura Isso tudo Contribui Para um trabalho preventivo Para essas afecções Osteomia articulares também Fora isso também Tem a questão da sarcopenia Como o Rogério falou Então a partir dos 60 anos Para o homem Os 50 anos Para a mulher Pós-menopausa Começa a ter uma perda De massa muscular E aí com isso Você tem a perda de força E também De estímulos mecânicos Que podem levar A osteopenia A osteoporose também Então no caso A atividade física Também estaria entrando Como um trabalho preventivo Também para a osteoporose E tem uma coisa interessante O ser humano Entre 20 e 29 anos Cerca de 59% Da massa corporal dele É massa magra É composta por músculos E quando ele chega Ele começa a ter O decaimento A partir dessa fase E quando ele chega A 80 anos Ele tem cerca de 46% Do corpo dele Com massa muscular Que é substituído Por gordura Algumas fibras musculares Morrem Outras degeneram Pela sarcopenia Como o Rogério O Urja bem colocou Mas de uma forma geral Se desde o começo Desde muito cedo Você começar a fazer Atividade física Para tentar prevenir Esses decaimentos A perspectiva que você Ao invés de ter esse decaimento A partir dos 29 anos Ele se prolonga Um pouco mais Porque a medicina evoluiu Para poder começar A participar dessa forma Entendeu? Aham, aham Até no continente Duas coisas que vocês Só para eu não me perder Um pouquinho aqui Duas coisas que vocês dois Falaram aqui, né? Uma é a questão de Com o sedentarismo Vem a obesidade E aí de repente A gente fica assim Não, mas eu não estou obesa Eu não preciso então Fazer atividade física Mas não é bem assim, né? Porque mesmo não sendo obeso Você precisa fazer Atividade física Para essas outras questões aí Todas que você já tem Colocado, né? Uma outra questão também É da incontinência urinária também Então existem vários tipos De incontinência urinária E não todos estão relacionados À atividade física Mas principalmente É de esforço E de urgência A gente sabe que a atividade física Ela pode realmente Estar prevenindo e ajudando E até tratando também Quando ela já está instalada Ana, você falou também Na questão das dores, né? Que vem com a idade Essa questão toda O que é que vem primeiro? O ovo ou a galinha? Se a gente já está sentindo Muita dor nas articulações Etc, aí não dá mais Para fazer atividade física Ou se você Faz atividade física Não vai sentir a dor Em que tempo Essas coisas Elas podem acontecer? É cíclico, né? Uma coisa levanta a outra Então você tem a dor Você pode fazer atividade física sim Obviamente que dependendo Da situação Avaliação Cada caso, né? Você primeiro vai passar Por um tratamento Pode ser medicamentoso Fisioterapia RPG, enfim Seja lá o que for Dependendo da situação E atividade física Ela é sempre recomendada Pode ser inclusive em paralelo À medida que for reduzindo as dores Você já está acrescentando Atividade física Para já estar fazendo Um trabalho em paralelo Não necessariamente você terminar uma coisa Para começar a outra E atividade física é sempre importante Todo idoso pode fazer atividade física? Olha, Celeste A gente tem até agora falado sobre bastantes aspectos Fisiológicos E às vezes a gente se questiona assim Mas o que eu posso fazer, né? O que eu devo fazer? Às vezes a gente fica imaginando assim Exercícios mirabolantes, difíceis E eu tenho atendido muitos clientes, pacientes meus E a gente percebe assim Uma evolução, um ganho de força Uma força potente, enorme De indivíduos que não tinham Nenhum histórico de atividade física E eles começam a fazer atividade física Com 75, 80 anos E os ganhos de força são incríveis Ganhos de força com simples gestos Normais, rotineiros Que a gente não dava muita atenção para eles O simples sentar e levantar da cadeira Algo que hoje a gente faz com uma facilidade tão incrível Que a gente nem percebe esse movimento tão simples Que uma pessoa com 75, 80 anos Já se torna um gesto mecânico muito difícil E é um exercício que a gente pode estar praticando muito No nosso dia a dia O simples sentar e levantar Se você faz 10 repetições 3 vezes 10 repetições por dia De sentar e levantar Melhora a sua autonomia funcional De forma incrível É muito bom E essa parte da analgesia promovida também pelo exercício O exercício tem esse poderio De aumentar a analgesia, diminuir a dor E não é só no aspecto também neuromuscular Fator cognitivo Fatores neurotróficos Você tem o fator cognitivo melhorado com a atividade física Melhora a oxigenação Você tem a capacidade de raciocinar Traçar estratégias de forma com muito mais eficácia O exercício físico é sensacional E essa questão de memória Que é uma questão que tanto angustia Tanto preocupa As pessoas idosas Você começa naquela fase de esquecer Perdendo memória E muitas vezes a gente não se dá conta Não se liga que o exercício físico Ele pode ajudar nessa questão Pelo fatores como você está colocando Da oxigenação do cérebro E da própria liberação de endorfinas Que aumenta a satisfação do ser humano Pelo próprio atuar no exercício A questão social também De sair de casa De conhecer outras pessoas Isso também é importante Outra situação também de patologia Que a atividade física tem grande influência É na hipertensão O poder hipotensivo da atividade física Também a gente sabe que é Na diabetes também Super importante O que a gente observa É que a pessoa que pratica atividade física Ela tem uma prevalência menor de doenças Com o passar da vida E a qualidade de vida dela No final da vida é melhor Então por isso que é E é importante que a gente se aliente Uma coisa Qualquer indivíduo é capaz De fazer uma atividade física Desde que ele seja previamente avaliado Por uma equipe interdisciplinar multidimensional Por que eu falo dessa forma? Porque a gente imagina Que você vai fazer um exercício físico E você vai melhorar Só que se o resto da sua vida Não é uma vida muito boa Talvez o benefício Não seja exclusivamente Definido por isso Entendeu? Então a forma como a gente Leva a nossa vida Como a gente cria As nossas expectativas Como a gente tem O nosso cotidiano Ela é muito importante nisso Obviamente que a inclusão De uma atividade física Vai permitir que você tenha Uma vida muito mais tranquila Só que se o trabalho É estressante Se a sua família Não tem uma boa formação Se você não tem De repente Um afecto e conforto Esse tipo de situação Pode ser muito mais difícil Para você É verdade Você pode inclusive Ter mais dificuldade De fazer qualquer atividade física Eu quero ainda evoluir com vocês E conversar um pouquinho mais Sobre tipos de atividade física Que tipos de atividade física O idoso pode fazer E que podem fazer a diferença Porque gente Às vezes assim Até quando você Está muito chateado Você está muito triste Se você disser Peraí Vamos lá Vou fazer uma atividade Eu tenho uma amiga Que ela diz Está triste? Vai fazer o seguinte Vai lá Sobe e desce a escada Sobe e desce a escada Sobe e desce a escada Respira E volta aqui Para a gente conversar Parece brincadeira Mas funciona Né? O que está embutido aí Óbvio Que subir e descer a escada Tem que olhar Quem pode? Claro Tem que olhar Quem pode subir e descer a escada A velocidade com que a gente Sobe e desce a escada Mas nisso aí está o conceito De vai lá Te exercita Caminha, né? Respira Tudo isso vai ajudar Inclusive na questão Das emoções Né? Exato Inclusive na questão Das emoções Melhorando E tendo influência Sobre a depressão Muitas vezes a depressão Vem também Por essa estagnação Né? E depressão também É uma doençazinha aí Que Persegue os idosos Por uma série de motivos Como você mesmo acabou Inclusive Psicossociais Inclusive Psicossociais Com certeza Com certeza Né? Mas É De novo Todo idoso Pode praticar Algum tipo de atividade física? Existem algumas situações Realmente patologias Já instaladas Que contraindicam Naquele momento Então é preciso realmente Fazer uma avaliação Né? Como ele falou Interdisciplinar Né? Profunda Para poder avaliar Cada caso Então existem Contraindicações Absolutas E contraindicações Relativas Para atividade física Independente da idade Né? Mas avaliando isso Tendo a indicação Tendo a possibilidade De se fazer atividade física É sempre indicado E dentro disso Que você está colocando Tem também O que a gente está chamando De atividade física Né? Porque às vezes Um sentar e levantar Né? Como foi colocado aqui É uma atividade física Que faz diferença Né? Determinados exercícios Funcionais Que isso também É atividade física Né? E a gente está colocando Nesse conjunto É só para chamar a atenção Que é atividade física Eu não estou falando aqui De ninguém Não só de ir para uma academia De fazer exercício Disso Daquilo Mas tem uma série De atividades Que podem ser feitas E que elas podem Ajudar muito E muito É A pessoa idosa Né? Dentro dessa linha Do que vocês estão falando De Por exemplo Restrições Quais seriam as principais Restrições Se a gente não estiver falando De questões mais patológicas Mais sérias Mas Como é que a gente É Avalia Essa possibilidade A capacidade do idoso De estar fazendo Atividades físicas E se vocês Já conseguirem citar Um pouquinho Quais são as mais limitantes Quais não são Na verdade Quando a gente examina O idoso A gente avalia A autonomia dele Que é a capacidade De realização E a cognição Que é a capacidade De perceber Essa execução Quando a gente percebe Qualquer tipo De decaimento funcional Em alguma área A gente atua Na verdade Quando a patologia Já está instalada Atua para manutenção Do organismo normal Da melhor forma possível E se Não existe a doença Você previne Para que ela não Não se instale Eu acho que é fundamentalmente Isso Nesse conceito Multifatorial De controle Que a gente Busca no idoso A gente Percebe também Que para manutenção E a melhora Da qualidade de vida Desse idoso O equilíbrio É algo assim Que a gente Precisa trabalhar Bastante Equilíbrio estático Equilíbrio dinâmico O deambular No caminhar Desse idoso São fatores Que podem limitar Esses idosos A prática De algum exercício físico E é importante também A gente estar exemplificando O que a gente fala assim Atividade física Exercício físico Atividade física Gestos normais De caminhar Subir escadas Exercício físico Gestos padronizados Replicados Repetidos Com controle A grande diferença Da atividade física É do exercício Exercício físico E a gente Não pede Para o idoso Pode acontecer O exercício físico Pode acontecer O exercício físico Mas a atividade física De uma forma geral Como ir ao supermercado Trazer bolsas do supermercado Com maquilagem razoável O caminhar O subir a escada Descer da escada O sentar e levantar São exercícios dinâmicos Que normalmente Ele fazia aquilo Com uma facilidade muito fácil E ele foi perdendo Em função desse sedentarismo E quando ele começa a retomar Os ganhos de força E potência São de forma Crescente De forma muito Percepível Não tem quem não se sinta bem Sentindo assim O resgate Da sua mobilidade Da sua capacidade De ir e vir De repente você diz Caramba Eu não conseguia mais Não conseguia mais Levantar a perna Assim agora Já consigo Já estou me mexendo aqui Isso traz Um prazer especial Traz um prazer especial Então é algo Que realmente A gente Precisa cuidar Porque Essa sensação De corpo Alma Espírito Com equilíbrio E com alegria Faz toda a diferença Quanto mais idade A gente tem Mais a gente precisa Dessa Desse equilíbrio Dessa coisa Desse conjunto De bem estar Conjunto de bem estar A gente já precisa De novo para o intervalo Vou dar a minha paradinha De novo E Queria conversar Com vocês Assim Especialistas Uma pessoa Que não faz exercício físico Não faz atividade física Como inserir Atividade Como fazer Essa pessoa Sair da sua Da sua passividade Sair do seu sedentarismo E começar A fazer Alguma atividade Que possa arredondar Em bem estar Vamos falar sobre isso No próximo bloco Vamos lá Cabeça pra cima Cabeça pra cima É Aqui a gente tem falado Muitas vezes Sobre a questão Da alimentação Importância da atividade física Pra qualidade de vida Mas hoje A gente quer chamar Sua atenção Pra importância Da atividade física Pros idosos Uma fase da vida Onde mais do que nunca A atividade física Faz toda a diferença E pode influenciar Tanto no corpo Quanto na alma Fazendo com que Essa pessoa Se sinta bem E tenha mais alegria De viver E aí possa aproveitar Muito melhor A sua vida Que agora Tá prolongada Todo mundo falando Aí A gente vive mais tempo E só é legal Viver mais tempo Quando a gente vive Com qualidade Tendo qualidade de vida De verdade Eu sempre tenho Uma preocupação Que quando a gente Fala de idoso aqui As pessoas não começam A colocar na cabeça Só aquela pessoa Mais velhinha Que já tá A seus 80 anos E tal Vamos combinar Que idoso É pela nossa legislação Aí uma qualificação De idoso É a partir dos 65 anos 60 Então 65 anos É assim Uma fase Onde a gente tá Ainda hoje Se sentindo Muito bem Muita gente Nem gosta De ser chamada De idoso Quando já tá Com essa idade Eu agradeço a Deus E quero tirar Todas as vantagens De já ser uma idosa E poder usufruir Das vantagens Desde 60 anos Poder usufruir Das minhas vantagens De ter alcançado Essa idade Afinal de contas Levei 60 anos Pra consegui-las E agora 65 Pra poder dizer Ó Tá aqui Eu quero Quero sim Que ser reconhecida E usufruir Das minhas vantagens Desse tipo de idade Tem um vídeo Que a produção Separou pra gente É super gostoso Super interessante Que mostra Um tipo de atividade física E como é bom A gente curtir Essa coisa De mexer com o corpo Roda o VT É O que é isso? 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 Só de jovem, malhando, não sei o quê, aí você vai olhar e dizer, ah, eu não consigo fazer, isso não é para mim. Aquilo não é para você, né? Aquela malhação, aquela coisa toda, de repente não é para você. Mas é para você um outro tipo, como vocês estão colocando aqui. E nesse conceito que a gente colocou da integração social dos idosos, eu acho importante que percentualmente haja um grupo de pessoas hospedadas que não pertence à mesma idade. Até para haver uma interação social e se perceber que, apesar de a gente pensar dessa forma, o mundo está mudando e a gente enxerga como o mundo está mudando. Esse tipo de concatenamento de ideias é importante, porque na hora de você convencer de fazer alguma coisa, ele vai estar baseado em fatos que estão corriqueiros no dia a dia. Pois é, Maxi, eu acho que isso é importante para as duas gerações. Eu acho que é importante para o idoso e é importante para os jovens, para os mais jovens que estejam ali. Porque eles, para poderem entender que eles vão chegar lá, inevitável, a menos que morra antes. Se não, vai chegar lá. E aí, é poder já entender uma trajetória de vida e importância da atividade física, né? E os idosos que estiverem aí, para poder se estimular também e sentir... É muito bom a gente estar com os jovens também e poder ser contagiado, né? Por essa alegria, por essa força, por esse vigor, sem dúvida nenhuma. Qual a importância da musculação para o idoso? Primeiro, primordial. Tramento de força, se a gente for escolher uma atividade aeróbica, de característica aeróbica, ou tramento de força, para o idoso, se ele não tem tempo, tramento de força. Primeiro. Vai gerar autonomia, vai evitar que ele tenha quedas, vai gerar que ele tenha uma melhora da sua mobilidade, vai prevenir uma série de lesões, vai frear um pouco a perda de massa muscular. A sarcopenia. A sarcopenia. E a gente... Ó, gente, sarcopenia é perda de massa muscular, é isso? Eu estou aqui evitando, perguntando o que é, o que é, o que é, mas... Perda de massa muscular. A sua paródia, a sua apenia também. Exatamente. E se a gente for... A gente mencionou também, há algum tempo atrás, sobre a obesidade, né? O idoso obeso. Ele pode fazer atividade física ou não pode fazer atividade física? É melhor um obeso ativo do que um magro sedentário. Perfeito. Né? Isso aí é uma coisa que a gente precisa estar explicando muito. O gordinho ativo é muito mais salutar do que um magro sedentário. Aham. É lógico que a gente vai tentar sempre buscar uma diminuição desse peso corpóreo, porque... Só porque a gordura não é bom, né? Exatamente. Para a saúde. E além da diminuição desse peso, ele melhora a sua autonomia, porque com uma degradação fisiológica, perda de massa magra, de tecidos ligamentosos, tendinosos, articulares, começarem a ficar mais rígidos, diminuir um pouco a amplitude dos seus movimentos em função com a idade, o indivíduo mais magro, com menos peso, ele tem uma melhor capacidade funcional. Perfeito. Então, isso é o que a gente precisa ter muito também em mente, né? Da diminuição do peso. Funcional em todos os aspectos. Exatamente. O movimento do dia a dia, as atividades do dia a dia, o sentar, levantar, o caminhar, o se locomover, tudo. O namorar. Namorar, tudo. Namorar é fundamental. Quando você tem menos peso para sustentar, melhor você consegue se locomover. Isso aí. Além da questão da musculação, você disse, foi a gente que escolheu um exercício de força ou musculação, a musculação é a mais indicada, não é isso? Isso. A mais indicada. E além da musculação, outro tipo de atividade que deveria ser contemplado pelo idoso, ele deveria escolher? A caminhada. A caminhada. A caminhada é fundamental. A caminhada é um exercício corriqueiro, uma coisa que você pode fazer indo de casa ao trabalho, a casa da família, ou quando faz compras, como ele bem colocou de manhã. Eu acho que são situações em que podem se fazer parte do cotidiano e não tem muito tipo de problema. Você pode adaptar a qualquer situação e a qualquer lugar que você esteja. Aham. Perfeito. Perfeito. Outro também, o Pilates, plataforma vibratória, treinamento funcional. É um exercício, não tem como não falar, né? Tem que falar. Esperando esse momento. É todo seu. Então, o Pilates, a plataforma vibratória, treinamento funcional, são exercícios super indicados também para o idoso, que dentro dessas técnicas, desses métodos, você trabalha as variáveis físicas todas. O equilíbrio, a agilidade, a flexibilidade, força, potência, plataforma vibratória, né? Inclusive, tem iniciado bastante ganho em relação à potência e força muscular. Diminuição da osteoporose, né? Melhorar a densidade mineral óssea. O equilíbrio aí com isso, você ter redução das quedas também, né? As possibilidades de queda. Então, são três atividades também que são bastante indicadas para o idoso. Para todas as idades, né? Mas incluindo os idosos também. É, que é o nosso foco hoje, o nosso destaque hoje aqui, né? Efetivamente, os idosos. E eu não posso fechar o programa ou encerrar o programa sem perguntar sobre a questão da alimentação, né? Tem algum tipo de alimentação, não é para a gente entrar no mérito aqui da importância da alimentação, mas tem algum tipo de alimentação que seja mais indicada para o idoso, que possa ajudá-lo a se sentir mais estimulado, também até a fazer mais exercícios ou atividade. Agora, gente, eu não posso falar exercício, eu vou falar atividade física e exercício físico. Eu já aprendi que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Celeste, com relação à parte nutricional, hoje a gente percebe que a revolução chegou e muitas verdades de um breve passado, de um passado muito presente, já não são tão verdades hoje. A gente tinha, de forma assim, muito comedida a preocupação com ingestão de proteína, por ser idoso, tinha uma restrição e hoje a gente não vê isso acontecendo, não funciona assim, você pode ofertar uma capacidade proteica, um nutriente com alto grau de proteína para esse idoso, que vai facilitar muito mais a ressíntese proteica dele, para melhorar a qualidade de massa muscular dele. É um outro fator também muito importante, que no idoso não se percebe muito, que é hidratação. Você tem que lembrar sempre de hidratação para o idoso, porque o idoso, essa subjetividade da sede é meio que perdida, você tem que lembrá-lo sempre, constantemente. E na diminuição, um pouco dos carboidratos, porque o carboidrato em excesso faz com que a gente comece a adotar padrões um pouquinho de ganho de peso, que a gente não busca nesse momento. É o que a gente tem que... Você quer comer carboidrato, tem que aumentar o exercício físico. Exatamente. Em relação à nutrição, tem uma coisa muito importante, que a gente não pode esquecer. O álcool, se ele é consumido moderadamente, ele não tem nenhum tipo de prejuízo. Agora, moderadamente, uma característica que é individual, e ela, quando é avaliada mensalmente, ou quando é avaliada periodicamente, ela pode perceber o que é necessário para você. E por que é importante a gente colocar dessa forma? Porque existem pessoas que têm propensão a vícios. E se você, por acaso, perceber isso quanto a sua antecedência, você pode começar a conter esse tipo de situação. Pois é. Tudo faz parte de um corpo. É um corpo, é um conjunto. E a gente nunca pode olhar para uma coisa só. A gente tem que olhar para várias. Tem que olhar para a alimentação, tem que olhar para todos os aspectos do relacionamento, da comunhão, do cuidado, do exercício físico. E com tudo isso junto, a gente vai ganhando qualidade de vida. Eu já tenho aqui para o nosso último intervalo. No intervalo, a gente volta já já, agora, para as considerações finais de vocês. Tá bom? Vamos lá. Gente, eu prefiro o Paulo Leonel apresentando aqui, viu? Porque ele me dirigindo lá, ele é muito cerceador. Viu-me cortando o tempo todo. Olha só, esse livro aqui é da nossa querida Ana Gil, né? Está aí disponível, falando sobre, entrando no Médio, tudo o que ela também falou aqui para a gente. Quem quiser comprar esse livro faz o que, Ana? No próprio site da Editora Ícone. Tem lá a disponibilidade dos livrarias ou compra direto pela internet. Aham, bacana, bacana. Vou colocar no Face, tá? Quem quiser mais informação, vai lá no nosso Face, tá bom? Gente, o nosso tempo acabou, né? Temos que terminar o programa. E eu queria, então, que vocês dessem uma mensagem final para o nosso telespectador, rapidinho. Bom, no pouco tempo que a gente tem, começa com você. Nossa mensagem final, vou tentar resumir em uma palavra. Mexa-se. Isso aí. Olha, eu vou transformar a palavra dele fazendo marketing aqui. Mova-se, tá bom? Você já conhece o Mova, querendo entender mais sobre o Mova, ainda está lá no YouTube, você pode ver todos os capítulos. Show. Isso aí, vamos cuidar da prevenção, vamos ficar de olho na prevenção, que é o mais importante. Então, a família é sempre presente nisso. Mas se não preveniu, quando chegar o problema, ainda vai em cima dele, porque... Claro, quando chegar o problema, vamos tratar. Isso aí, muito bom. Eu queria agradecer a vinda ao programa e falar que eu achei muito importante a gente discutir sobre temas relevantes como qualidade de vida. Eu acho fundamental também que a abordagem seja feita como está sendo dessa forma. Vários aspectos que não se prendem só à questão curativa da medicina. E sim, a nova forma que a gente está enfocando é de perceber que quanto mais cedo você anteceder a percepção da doença, você pode evitar que ela aconteça com você. É isso aí. Esse é o jogo, né? É. Esse é o jogo. Muito bom. Muitíssima obrigada pela presença. Obrigada a você. A participação de vocês. Muito obrigado. Obrigada a você que está aí em casa e participou com a gente. Ó, estou fazendo a minha parte. Eu estou legislando em causa própria, mas estou fazendo a minha parte também. O resto é com você, tá bom? A gente termina o programa com o Edu Paiva cantando pra gente. Paz. Ele é o caminho, a verdade e a vida que liberta. E que me faz viver. Me deu um novo coração, esqueceu o meu passado e mudou. Mudou tudo em mim. Agora tudo novo, feliz. Tudo me fez novo em mim. Agora vive pela fé. Não existe acusação do pecado, ele me livrou. Foi o amor de Deus. Eu creio no seu poder. Finitamente mais em mim, ele vai fazer. Eu já posso ver. Agora tudo novo, feliz. Tudo se fez novo em mim. Agora vive pela fé. Agora tudo novo se fez. Tudo se fez novo em mim. Agora vive pela fé. Eu sou mais que vencedor. 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 Eu sou mais que vencedor.